Gente de Deus, graça e paz, tudo bem? Ouçam essa música aqui que eu compus em mais ou menos 1995, quase 30 anos. Diz assim, ó. Maior bem em minha vida não há Força igual em minha vida não há Ele é tudo que tenho, nele posso confiar Jesus, maior bem em minha vida não há Minhas limitações musicais Bom, a música fala sobre o fato de Deus ser o nosso maior bem, né? Jesus ser o nosso maior bem. É interessante perceber que no Velho Testamento está lá explícito, né? Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento Era uma lei, né? Fazia parte da lei aos judeus E Jesus repete essa mesma ideia Esse mesmo princípio, esse mesmo mandamento no Novo Testamento Quando ele diz que você deve amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo, né? A experiência primeira que nós temos com Deus Ela tende a sofrer uma espécie de esfriamento Se nós não prestarmos atenção Não é incomum nós, depois de muitos anos no Evangelho Nos acostumarmos com tudo que o Evangelho implica As reuniões, a comunhão, os irmãos, a igreja, o prédio Inclusive com Deus Não que a nossa história com Deus Ela não cresça, né? Porque é importante que se diga isso também Nós temos um primeiro momento de experiência com Deus Em que nós temos, assim, digamos assim Um período mais de De infância na fé Se é que a gente pode chamar assim Que a gente tem, assim, muitas, né? Euforia em relação a muitas coisas Mas com o tempo Nós vamos amadurecendo E a gente vai entendendo melhor algumas coisas E essa relação com Deus vai se tornando também Mais madura Mas isto é uma coisa E esfriar na fé é outra Nós precisamos sempre lembrar Que o nosso primeiro amor Deve ser do Senhor Pense nisso E faça aí Uma análise dentro de você E veja o quanto Que essa relação com Deus Ela cresceu Ela amadureceu Ela se mantém estável Ela tem essa característica de você Poder afirmar Que Ele é tudo que você tem E só pode confiar nele Evidentemente nós temos outras coisas Temos família Temos amigos Temos igreja onde congregamos Temos Muitos de nós Emprego Outros tantos Têm um certo padrão de vida Enfim Muitos de nós Têm muitas coisas Mas Todo crente Todo aquele que nasceu de novo Tem que ter essa Consciência De que o nosso maior tesouro É o Senhor Lembre-se disso sempre E que a gente sempre faça esse esforço De voltar a este primeiro amor Que fala lá em Apocalipse Então que cuidemos do nosso coração E que Deus nos ajude nessa tarefa Graça e paz Tchau 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 Tchau